E take me back to you Mas ele chonca Como é que é meu people? Estamos aqui novamente no Bungalow Studios Laboratórios Fitness Royal Pump Hoje trouxe um convidado para vocês Smile Tenho uma pergunta para te fazer Vais achar isto um bocado estranho Mas quanto é que foi a tua conta da água este mês? Só para... Está bem? Mas tens alguma coisa assim para perguntar mesmo que vale a pena eu estar aqui ou posso? O que é que tu achaste da nossa introdução? Ah mesmo, com alguma foto, bem pequenos vídeos Não tens nada, não preparaste esta entrevista? Não Queres tentar outra pergunta? Ou era? Posso experimentar, posso experimentar outra Yuri Quanto é que foi a tua conta da luz este mês? Acabar este copio e passo Pois é pá Como é que é? O que é que nós estamos aqui para fazer hoje? Diz às pessoas, Rui Antes de mais quero agradecer à One Time Digital E é sempre bom ter pessoal a ajudar-nos Sem mais demora, achei muito Cheeks Blá 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 Hoje vamos ter aí um vídeo diferente dos que temos vindo a fazer Ou seja, não vai haver uma reação, não vai haver... Hoje vamos apenas responder algumas perguntas que nos foram feitas para o Instagram Cara, se não segues o nosso Instagram, estás num bom caminho Continua sem seguir Continua nessa via, porque é assim, nós não vamos seguir de volta E o conteúdo que pomos lá, não pomos conteúdo Conteúdo entre aspas Cada vez estás mais youtuber, tens andado a ver Pessoal é... Posso fazer aquelas intros que eles fazem no YouTube? Faz, faz, força Ah não, não vou por isso Deixa-me lá fazer um minuto Como é que é pessoal? Estamos aqui meus primos Tudo bem o número, people? Pois é, esquece-me de fazer uma voz diferente Bom... Fora de brincadeiras agora Vamos então ler os comentários que o pessoal Que não tem mais conhecimento de outras pessoas Fiches para seguir no Instagram Fez Porque são essas pessoas, é esse público que nós captamos Obrigado a todos que nos enviaram as vossas perguntas Foram cerca de... Sessenta e tal Portanto, a primeira pergunta foi feita pelo Tomás Deixaste a parte difícil para mim É o Tomás Cajate Suponho... Cajate E a pergunta é... The8 ou Tiagovski? Pá, esta é fácil logo Tiagovski sempre Eu escolhi o WoW O WoW é um jogo Ah é? Um jogo de quê? Estratégia? Ação? Mais ou menos isto Tu escolheste quem já agora que eu não ouvi? O Tiagovski Porquê? Tudo que me ponham ao lado do Tiagovski Eu vou escolher o Tiagovski Ok, ok Mas... Um grande abraço para os dois Para os três Ah, escolheste o WoW Ai, fora-se tudo Foi difícil logo Vi uns copos a mais Vi logo Tu também andas ultimamente... Eu escolhi o WoW Bom, vamos então passar à próxima pergunta meu people Espero que estejam a gostar do vídeo Mas eu não estou eliminado, Rui Pois não, grande merda Ah... E se calhar vamos ter que fazer isto de novo É esta aqui Ah então, mas... Foda-se É um bocadinho Pois, isto faz toda... Faz toda uma diferença Ah, também não está assim, muito diferente Ah, não quer dizer que tenhamos de começar de novo Pois pões esta parte É Como é que é meus primos? Não estamos a começar de novo Mas Gaiate Está respondido Obrigado demais Fala tua pergunta Fica bem Próximo Olha, a próxima pergunta vem de O nosso ouvinte Bruno Júnior 9 Bruno Underscore Júnior 9 Underscore Underscore Portanto, sigam no Insta Para quando o próximo som dos primos? Olha, uma boa questão Está uma boa questão Exatamente Não, como é óbvio estamos a preparar aí As nossas cenas E não dá para dar uma data Porque isto do Youtube está a roubar a beira tempo E a gente está-se a dedicar 100% ao Youtube Não tem tido tempo para... Sempre a fazer vídeos Sempre a fazer vídeos Sempre os dias Este vídeo está a ser gravado em 2017 Não sei em que dia é que vocês vão ver isto Mas é para verem como é que nós estamos Um passo à frente Mas é para breve Pensamos nós, esperamos nós, não é? Tem é que ficar uma cena minimamente fixe Estás a ver? Fixe já não digo, mas audível Tu ouças e que não começas a sangrar dos ouvidos Já é uma vitória Já é um presságio bacana Muito obrigado Bruno Underscore Júnior 9 Underscore Underscore Brigadão A próxima pergunta Que é feita pelo... Agora és tu Eu já disse o Bruno Júnior Está fácil Pinex The Man Sim Pinex The Man Pinex The Man pergunta Por que acham que a Liga Knockout já não tem o sucesso que tinha? Parece-me óbvio A mim parece-me óbvio Tem-nos visto lá Pode ter a ver Não sei, estou a mandar também Eu não acho que seja disso Não, respondendo um bocado Queres responder um bocado a sério? Sim, vamos responder a sério Não, isto é para se levar a sério Sim, claro Oxô Eduardo Pai, eu acho que Para já não tem feito tantas cenas, não é? Aqueles anos estavam mais Mais ativos Já Depois teve aquele boom inicial Que ao mesmo normal Tipo a maior parte dos projetos E este É um bom... Epá É excelente Para mim foi uma grande ideia Grande iniciativa Continua a ser excelente? Mas pronto, a início teve aquele boom E agora é preciso O pessoal já tem alguns que curte E agora cada um que vem novo é tipo Posto à prova, não sei mano É difícil ele, se calhar também não tem havido tantos tão bons como houve no início, não sei mas se bem não tem uma explicação o pessoal, a primeira imagem eu acho que é aquela que fica, estás a entender? E eu acho que o pessoal tipo, colou-se muito naqueles primeiros que participaram, estás a entender? Porque o pessoal que vem a seguir, é a qualidade, mano, a qualidade e o... Ah pá, é, mas se há assim tanta qualidade também... Há sempre aquela gente que diz olha, este veio imitar não sei quem este não sei quem, este está com o estilo idêntico ao aflantado, tipo, é por aí, estás a ver? Acho que é, talvez, talvez Obrigado, Pinex The Man Vamos passar então à próxima pergunta O Munichandro pergunta O que é o Bangalô? Metam isto no vídeo ou então eu meto like em todos os vídeos? Sim senhor, é o Munichandro não te exaltes? Calma também, não é preciso para quem paga a lésia O Bangalô surgiu portanto, eu não tinha sítio onde fazer um estúdio, ter um espaço, estás a entender? E comprei aquelas barracas dos jardins 3 metros por 4 pôs lá o computador dentro colunas ou monitores desculpem lá, rappers desculpem lá, como é não? O microfone Pai, fiz o estúdio ali então, visto que aquilo era uma barraca decidi chamar-lhe Bangalô e continua a ser aqui o Bangalô sabe? Estarmos num espaço diferente que foi cedido pela câmara do Seixal continuamos a chamar isto Bangalô como é óbvio e vai ficar Bangalô para sempre Ah, esquece Obrigado Nis Sandro Próxima pergunta é feita por Sir Underscore Davies Davies Como ele quiser, mas com dois z's E ele pergunta Agora que são youtubers, não tenha medo que o Aino vos mande um bife? É pá, não temos medo Venham eles Ei, calma patrão Estamos aí Responder a esta, não sei Ah mano, vamos ter medo do quê? O Zé que tem de ter medo Claro Prima, então Estamos aí convidos Esta pergunta é feita por Underscore Underscore Rodrigo Ponto Zero Sete Underscore Underscore Pergunta ao seguinte Algum de vocês Poderá voltar à Liga Knockout Mandem abraço Um abraço Rodrigo Sim Eu para mim sim Respondo por mim Há essa possibilidade Ah, claro que sim Então por que não? É só uma questão de haver aí uma battle agendada Exatamente E tanto sozinho como em grupo a gente está prontos Prontos Quer dizer, prontos também não estamos Nós só costumamos participar quando nos convidam Quando nos dizem assim Oh, querem participar de uma battle Nós não costumamos tipo entrar em contato com o José Cardoso Para quem não sabe é o boss Já, nós não vamos estar a dizer Oi Cardoso, então Isso não acontece Normalmente surge sempre o convite É Pá, surgir um convite que agrada Exatamente Caché Mas basicamente é esse Rodrigo Obrigadão pela pergunta E um abraço para ti Próxima pergunta Olha, é do Luiz Underscore Shakur 99 O que é que ele perguntava aí? Se o Peruca vos pedisse Para fazer um trabalho juntos Aceitavam? Olha Então É sim É lógico Para ele agora Dava jeito Para nós não está nos planos Ir a nocaute É uma coisa Estás a ver? Agora fazer um som com o Peruca Pá Não é Pronto Mas também começa-se por baixo Não é logo os primos São os não sei quantos milhões Depois uma tour Andar de um lado para o outro E ter uma neta E ter uma equipa toda Pronto Com calma Ele já está a ir Ainda não chegou Ainda não chegou também A ser um nível desses Mas obrigado Luiz Obrigado Pela pergunta O Gonga Gonga Underscore P10 Pergunta Quantos copos de vinho Bebem por dia? Pronto Vamos já tirar isto a limpo Nós somos pessoas normais Sei que isto é um choque Para muita gente Mas nós portanto Eu não ando sem pavapê copos de vinho Eu ando Disse que nós somos pessoas normais Devia ter falado para mim Pá Nós o que fazemos é Olha puto Então vamos aí Vamos estar juntos E compramos uma garrafa Também para as cenas Normal Para estarmos aqui na conversa E gostamos de um bom vinho Quantos copos de vinho Estava a espera do que? 13 Bebo 13 copos de vinho por dia Religiosamente A maior parte dos dias Não bebo uma única pinga de álcool A sério? É Não sei que te fazer isso É verdade Por isso é que depois Andava a ter um bocado mal Quando eu bebo vinho Depois fico sóbrio Ok Gonga Obrigado Obrigado A gente tem sim ao Gonga Pronto A nossa um brinde Fica sempre bem Mas é para depois Obrigadão Gonga Não sabe-se bem Fazer as minhas perguntas Vocês viram Tchim-tchim Ele não Ah era para Desculpe Não é só Tchim-tchim Faz-te bem Tchim-tchim E pôs a-se o copo Acabaste de me desiludir Estás a dizer que não bebes Não bebes todos os dias Não sei se querias continuar com esta Olha Olha Vinha que estão a ver Vem dar abraço para Guimarães Diz o Emanuel Gomes 11 Essa é fácil de responda E é um gajo mostra Não é um neve assim Mas é um neve assim Só pias É um vinho bacana Obrigado pelo teu abraço Para Guimarães E um abraço para Guimarães Manuel estamos juntos aí Próxima pergunta vem De fitas Primes Vir-lhe Deixar o rap Espaço Ponto de interrogação Pumba Epá Eu nunca o agarrei Portanto eu nunca o tive O rap Gente Lá está É como ser Ser youtuber E ser rapper Epá Eu ainda não sou nenhuma das Das cenas Vou ser youtuber Quando eu tiver tipo Um canal com 100 mil Estás a ver Tipo 100 mil Placazinha lá atrás Estás a ver Aí que eu estou a ganhar Uma guitazinha Para o final do mês Da ajeita Vou dizer Ah sou youtuber E quando Rapper É a mesma coisa Quando eu estiver a dar concertos Todos os meses Tenho um concerto Aí eu vou-me considerar um rapper Enquanto acho que São duas coisas Que a gente gosta de fazer Exatamente E fazemos pelo prazer Como é óbvio E pronto E não deixamos Obrigado fitas Pela pergunta Próxima pergunta É feita pelo O Underscore Pires 96 Esta é grande Real Reparás-te que é tudo Quase as mesmas Tem um underscore Tem os números É Se pudessem ter um Convidado especial Nacional Internacional Qual escolheriam Não vale escolher a Maria Leal Nem o Tiagovski Esses são muito óbvios Diz-te o resto Abraços primos E continuem a fazer essa merda Que ninguém acha piada Olha brigadão Que eu continuo a não subscrever E a não dar like Vamos juntos Este aqui Olha O Pires Para mim Até agora Foste o mais bravo Obrigado pelo love Convidado Eu curtei ter aqui o Regula Era bravo Tu Tu Não sei nem assim Nenhum nome agora Assim Claro que eu te curtei Até que eu saí-me daqui Curtei ter aqui O Valete Convidado especial Internacional Internacional Curti ter aí o Poço de Malão Mas jogares uma renda-ferma Não sei porquê Claro Obrigado Pires Pela tua pergunta E agora passamos ao Mari0 Underscore Luís Luís Mais um que tem números E o Underscore Qual de vocês Tive a ideia De começarem A fazer Vídeos Para o Youtube Eu vou lá e o YT O Smile Ou o Reptruísta Abracão 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 Nós já tínhamos esta Já tínhamos isto pensado O nome surgiu Surgiu o nome de jantar Que nós fomos Foi um jantar de negócios Sim Foi verdade Foi Nós já tínhamos os nomes pensados E nesse dia lembrámos É pá Sendo a mais simples É mesmo os primos Já está sempre a dizer Prima aqui Prima ali É Se o conteúdo O conteúdo em si Se era este De tipo Reagir a reações Não era Isto porquê? Porque foi num dia Em que Eu vi a cena do Do Tiagovski Aquele vídeo do Tiagovski E foi nesse dia Olha então Se fizéssemos esta cena Já para Começamos o canal E fazemos isto Mas a ideia Partiu dos dois Ou seja Isso foi só Calhou bem Foi mesmo Mais uma vez Tiagovski Pá Estás aqui Obrigadão Mas foi mesmo Uma cena do dia Que mais nos queira Foi mesmo à toa Mas íamos fazer vídeos De qualquer das formas Isso que eu digo Isso íamos fazer Esse calhou o primeiro Pronto Vamos fazer Obrigado Marizer Underscore Luís Luís Prazer Próxima pergunta Vem da parte do Roberto.ccs Arroba É que não disseste pão Porque na verdade É underscore Ponto Roberto.ccs Underscore O arroba Eu disse arroba Está no vinho Eu disse arroba Deve estar aí no teu copo Ninguém mais viu Arroba Só tu Olá primos Eu sou o Roberto És? Ah não Ele é Ok E gostava de saber Qual foi a merda Que vos passou pela cabeça Para criar aí o canal E já agora Gostava de vos ver A reagir A vossa Beryl Com o Dizzy E Real Mande-lhe abraço Grande abraço Roberto Porquê que criámos o canal? Esta pergunta parece aquela Dá um bocadinho Mas não é Mas não é Não é Exatamente a mesma Tipo Nós pensámos Já curtimos os dois De Tudo o que tem a ver Com o humor E um gajo de risco E pá E sempre achámos Que Que era engraçado Uma cena Uma cena aos dois Mas lá está Era para ser sketch Era para ser sabido Tínhamos ideias Tínhamos algumas ideias Criámos uma crew Somos tipo Gang Agora E pronto E não há assim Muitos canais Só a ver com rap Hoje em dia Cada vez há mais Obrigado Roberto Mas o maior Próxima pergunta Vem do nosso amigo Bridge Zer um Primeiro Bridge No Insta Sou Bridge Zero Pumba Fuck that Chupa Não gás a tempo Onde é que fazia um vídeo Com o grande macho latino Estamos a falhar Estamos a falhar Já houve marcação Já foi desmarcado A culpa é um dado nosso Mas vai acontecer Vai acontecer De certeza Eu não sei Que ele agora Também como ele já está lá No topo Que diga assim Não Vocês vão para o cará Mas vai acontecer Claro que sim O macho latino É uma inspiração para nós Obrigado Bridge Para a tua pergunta Obrigadão Próximo Uma pergunta vem da Marta C. Moraes C. Moraes E a pergunta é O Tiagovski Tem alguma demência? Como assim? Não sei do que estás a falar Marta Alguma demência? Não sei do que Eu nunca Já vi alguns vídeos E não Nem reparei em nada Tranquilo Sobe falar E vê-se que não é falso Está a ser verdadeiro Está a ser espontâneo É um gajo É um gajo Explica-se bem E não está tipo agarrado ao YouTube Nem nada disso Não 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 Tipo E se tivesse uma demência Eu presumo que ele não tinha participado Num reality show da TV Exatamente Não é É só para pessoas Eles são submetidos a testes psicotécnicos E Para pessoas com cabeça É para pessoas com intelecto A certa estatura Exatamente Não é qualquer um que Obrigado Marta Por ser morais Também Obrigadíssimo Vamos então passar à próxima É do Dinis Underscore 16 Lá está o underscore e o número A seguir Eu estou-me a cagar para o vosso canal de react O que é bom Para já Fora de tangas Para quando não são juntos? Esta já Já houve resposta para isto Já Dinis Dinis Devias ter estado Aqui a ver Vias ter visto o início do vídeo Exatamente Agora não tinhas posto Agora também é Vamos com merdas Não é Dinis? Sempre a mesma merda Eles é que bebem Não é? Turista Underscore 08 Obrigado pela tua pergunta Não vamos responder Vamos passar Não Estou brincando Primos Quando e que vocês fazem Aí Uma batalha de rap Um contra o outro? I Y Quero ver vocês este ano No meu sub-oeste Que ele arrasou com Z No último ano Agora Turista Portantes Em primeiro lugar Deixa-me dar um props Ao turista Porque se o Smiley Arrasou no último ano No sub-oeste É sinal que tu não estiveste lá Primeiro Primeiro Segundo A batalha é agora Vamos fazer agora Manda uma dica É? Manda uma dica Estou pronto Estou pronto Deve sair ao móvel Manda uma dica Manda uma dica Manda uma dica Manda uma dica Eu sinceramente Eu sinceramente não estou Nenhum dos lados Eu adoro os dois Adoro estes bifes Porque é muito engraçada As dicas que ele não tem Sou do Benfica Mas já vi que tu estás com dicas feias Trouxeste um polo do Benfica E como é óbvio Não foste às meias Vamos aí Não tenho meias Ok Bem podre Acho que foi bem podre Acho que foi bem podre Próxima Próxima dica Mas mesmo assim Tu sabes que eu sou o tal Eu posso não ter meias Mas ao menos não vim com uma camisola do Natal Eu sou isto E eu só me apeteço rir Porque é cada dica Mais hardcore Tipo São dicas de mesmo Fodidas São dicas de mesmo Fiz Tipo Só faltava as renas Acabamos a ser Acho que foi a melhor Beryl Que o pessoal já teve a oportunidade de ver Obrigado turista Obrigadão Pela tua pergunta É para quem me der Ir ao Sudoeste este ano outra vez Isso era bom sinal Mas eu acho que não se vai concretizar Sim Depois da última Acho que O pessoal já não me vai convidar A mim Eu falo por mim Tu estiveste bem Não Eu não tive Porque não se sabe O Rui cantou uma música Uma Foda-se Fica sem voz Foi Duas Quatro Cinco Cinco A sério Estava bem nervoso Estava lá só tempo No beco Vai até o novo a ver Não gravaste assim Obrigado turista Vamos passar à próxima pergunta E a próxima pergunta Vem de quem? Vem de quem? Vem de quem? Olha do Diogo Do Diogo RS Fernandes Que diz Boas primos Vinho do Porto Vinho do Alentejo Ou apenas vinho barato? Pumba Diogo Vinho do Porto Vinho do Alentejo E o barato A nossa Boa Boa Obrigado Eu tenho a tua pergunta Estamos juntos Como é óbvio Um abraço Próxima questão Vem da parte do Tiago RF22 Que pergunta Qual foi a barrel Mais fedida da nocaute Para vocês? Olha Eu não sei qual é a minha resposta Mas vou deixar responder primeiro Não, não Até vou dar a minha resposta Já sabes A minha barrel mais fodida Foi contra o Mantorras Sem dúvida No Porto Todas as barrels são complicadas Seja quem for Com quem tu vais batalhar Estás a ver? Mas para mim A mais fodida Foi o Mantorras Porque ele É pá É um Dentro da cena da barrel Dentro da cena dele É um ícone no Porto Só quem presenciou Só quem estava lá E que viu Tipo Como é que ele é recebido Pelo público dele É que percebe O que é que um gajo diz Mas basicamente Eu acho que a minha barrel Mais fedida Foi com o Mantorras A minha Talvez com Bem Contra o JTR Correu mal E por isso Talvez seja A mais fedida Digamos Mas eu Para mim Se essa barrel Tivesse corrido bem No sentido em que Eu me tivesse lembrado tudo Mesmo que eu perdesse Na mesma Tipo O Areva Para mim a mais fedida Talvez fosse a do Yang Para mim é um gajo Que Que em termos Dicas É pesadíssimo E foi só Não foi tipo nenhum evento Éramos só mesmo nós No cachaço Era só eu contra ele Era um evento Que dependia só de vocês E se calhar Pôs um bocado mais pressão Ou seja O pessoal Bem E o pessoal Ao mesmo tempo Não estava lá Para nos ver Porque aquilo foi Numa discoteca Deia haver pessoas Que se calhar Foram lá para isso Mas a maior parte não Ainda assim Pá pronto Veio uma Se calhar É que me pôs mais pressão Em cima Por ser Contra o Yang Acima de tudo Que é o estilo De rima E por ser a única Battle do evento Exatamente Exatamente Põe toda a pressão Em cima Contra o Yang E pronto E o JTR E o El Sayed Já agora E o resto As outras todas Também foram Foi engraçado O El Sayed Não Lembrai Que foi a primeira Mas já veio fora de tempo Sempre fedidíssimo Já veio fora de tempo Tempo este Tempo este Essa foi boa Foi feio Pronto Foi a criticar Já pronto Ora Obrigado Tiago Pela tua pergunta Vamos então Passar à pergunta Da Sara Underscore Vieira Underscore Oito Que pergunta Qual foi A pior merda Que você já fiz Não Qual foi a pior merda Que já fizeram na vida Vamos pôr então Uma música de fundo Calma Um, dois, e Lá está ela Entro nem um copo de vinho cheio Entro nem um copo de vinho cheio É verdade E como é que conseguiste Ah pá Foi todo um processo Que eu nem sequer Quero estar a falar Muito sobre isso agora Deixei cair o copo de vinho E já estar a dizer isto assim Para o pessoal Já é Essa agora Como a deixem É para vocês verem Tipo É assim Nós estamos bem A guita vai caindo Mas Toda a gente tem problemas Toda a gente tem problemas Obrigado Sara Um abraço Já foi das melhores perguntas Foi sim senhor Qual foi a pior merda Que já fizeram na vida Obrigado Sara Estás a vir isto Obrigado Próxima pergunta Olha o Bernardo Underscore Osório Zero 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 Ok Como foi participar Na liga no cauto Fui Olha Uma experiência muito Muito positiva Mas foi das melhores chines Foi muito difícil Eu fui a castings Concorri ao casting Tive que mandar umas rimas Nunca mais me esqueci Fizeste a cena do vídeo Ou Não Não foi pelo vídeo Não Eu fiz Eu fiz a cena por telefone Mandaram umas rimas por telefone E depois Chamaram-me então Para ir fazer Mandar as rimas lá à frente A toda a gente Mas eu nem estava contigo Nesse dia Tu foste comigo Na cena Quando me inscrevi Por mail Mandar barras sozinho Eu não me lembro Tu não entraste Tu não entraste Pois foi Mas ainda há tempos O Varela mandou-me Esses vídeos Para o tu sabe Temos que reagir a isso Ai eu não Temos que reagir Não Pessoal Se quiserem que a gente reaja Aqui Olha como é que Prima Nunca mais Eu vi aquele vídeo Assim Foda-se Como é que me chamaram Eu estava tipo Como eu Pelo que eu me lembro Do vídeo Estava com uma T-shirt Bem justa Estás a ver Com uma cabeça Não sei se foi do plano em si Estás a ver Mas já tem a cabeça Assim A nível do percentil Está elevado Na cabeça Estás a ver E depois Não sei se foi da câmara Na altura Caputou mesmo a cena Tipo de uma forma Que apareçam aqueles bonecos Do Street Fighter Kids Estás a ver Aqueles bonecos bem pequeninos Com um grande acarulão Até para descobrir isso Ai eu tenho que mostrar Essa cena Tenho no telemóvel Obrigado Bernardo Obrigado Não disse Não a resposta É que sim Que foi fixe Claro Obrigado Bernardo Próxima pergunta Não Olha Acabaram as perguntas O pessoal É assim O posto Mas eu Não Dá cá Que faz questão Põe-lhes um bocadinho Também agora não quero Deu de pouco Quem é cair de réperes Agora que Estejam aí com Samus Pronto E está feito Está feito mais um vídeo É o episódio 9 Quem diria E vamos ver se chegamos ao 10 Porque Isto já parece que está a morrer Vocês todos já repararam nisso Não Está a morrer Está a morrer Está a morrer Está a morrer E pronto Mas é O pessoal assim Vocês já não batem como batiam Parece que estão a comentar E estão com aquela baba Ok Tipo aqui mesmo No canto da boca E a morderem Vocês já não batem como batiam Como é que será que eles ficam Tipo Se souberem Tipo Que a gente Como é que o 8 Está-se a cagar Para essa merda Ai não sei E que vamos continuar a fazer Não Estamos felizes Já mesmo Ai a força Isto agora foi uma facada Ai Tenho 10 mil 20 mil E quando a gente lançar o som Quando a gente lançar vai dar-me de ferro Quando a gente lançar o som Quando a gente lançar vai dar-me de ferro Não Agora Vão meter ferro Vão meter ferro A gente quer que vocês metam ferro Quanto mais ferro metem Nada acontece Também não vamos estar aqui com merda Não vai ser por isso Mas não é por aí que Mas pá Também se não bater um gajo Bote A gente tem que ser para aqueles 2 mil certos Os outros 20 mil já somos nós É Que é gente mesmo Contra que dá-me o Cásio Cásio Como é que fizestes? E eu? Ah Mentilaca Pintei Pintei Estás bem com a voz do Cásio Pintei Pintei Não Não consigo fazer a voz dela Não Não consigo fazer a voz do Cásio Entra o mesmo aflito para fazer xixi Sabes Então vamos parar com isto Tens visto Está no vídeo Olha Um abraço No people Não sei que podem Eu vou Amém 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 Amém